Música Graças a Deus Concentração, amor e fé Que vale o homem querer tantas coisas no mundo Se ele não entender a própria vida E a finalidade de sua vida enquanto está na terra Nosso trabalho é vos ensinar A trabalhar a força que há em cada um Fazer cada um se despertar diante Do indício da sua própria criação Da sua magnitude, da força Que Deus colocou na sua mente E na sua capacidade de transformar O seu destino Tendo como base o conhecimento espiritual E as leis espirituais Praticando Todas as formas de transformação Ajudam no ser humano A entender Todas as causas dos problemas Que está vivendo E a ele a mudar por dentro Para que o reflexo seja Melhor no seu dia a dia Se há algum mal a ser vencido Porque há alguma intimidade Ainda a ser reformada Tendo a paciência para aprender Terás a vitória a alcançar Tendo a disciplina Como regra do seu dia a dia Terás a vitória no seu caminho A mente produz As reações na sua vida Para se trabalhar uma magia O mago Ele fixa um ponto Onde ele vai trabalhar Observem como se faziam Ou como vocês já puderam ver Os trabalhos de bruxarias Sempre pegavam um objeto Ou alguma coisa Que pertenciam a quem Eles queriam fazer o mal E o que é uma magia Ou uma bruxaria Se não um meio De magnetização vibracional O que é a forma Se não As vibrações Que serão trabalhadas A magia Ela é dentro daquilo Do qual quem vai fazer Quer fazer É uma forma De transitar a energia E de mudar Experimenta Usar a sua concentração E fixar o seu pensamento No ponto aonde você quer alcançar Experimente fixar-se Se quer resolver um problema com alguém Qualquer objeto que você possa ter Segure forte na sua mão E lembre-se daquilo que você quer E veja a força Que você pode exercer Tanto para fazer o bem Quanto para fazer o mal Tu sabe que A lei do retorno É implacável Se não colhe nessa vida Cole dobrado na outra Que nós vamos ensinar a vocês A começar a usar o poder Do desdobramento Se tu quer resolver Alguma causa com alguém Se tiver um objeto Ou na fotografia Coloque-a sobre a sua fronte Bem à frente dos seus olhos E comece ali A fixar-se Ali tu pode fazer A sua oração íntima Ou oração do Senhor Que a oração para fazer magia negra Nós nunca ensinaremos a vocês Nós nunca ensinaremos vocês A fazer o mal Então ali tu vai fazer o pedido Olhando fixamente A pessoa A qual tu quer Resolver o problema Que tem Se não fizer isso Durante o dia Faça a noite Quando tu for se deitar Sentado A sua cama Fixa ali o pensamento E ali tu faça A tua oração Mas Não pode desviar Não pode ficar ali depois Criando conjecturas Ou querendo ampliação Tu tem que saber O que vai fazer Tem que saber O que vai pedir Para saber Aquilo que quer alcançar O poder Que a mente exerce Ela aproxima Ou Afasta a pessoa Do seu caminho Conforme o grau De vibração A intensidade Que tu vai fixar Ali a tua força O que são as visitas Espirituais Se não Essas formas Que se criam Por meio dos canais Que se ligam A partir do momento Que tu começa A fazer isso A pessoa Do outro lado Da linha Ela vai começar A lembrar-se De você Vai começar A lembrar-se De tudo O que ocorreu Tu pode cortar Todos os vínculos Ruins Nessa hora Assim se tem Problema com o trabalho O que nós ensinamos A fazer A magia do trabalho Na concentração Fixa o pensamento Naquilo que você Quer alcançar Se quer Fazer Uma boa venda Se quer fazer Um trabalho Um contrato Se quer resolver Fixa o pensamento Em quem Você quer Ter o contato Ou A empresa Ao qual Tu quer Contactar Ou o lugar Onde você Quer trabalhar Fixa o pensamento Dentro dos parâmetros Que nós ensinamos Como fazer Não faça nada Pela metade Não faça nada De qualquer jeito O primeiro passo É sempre O seu interior Tu tem que estar Quem está sendo julgado Quem está sendo julgado E quem está sendo julgador Quem está intermediando Quem é o intermediado Para poder colocar ali A forma da justiça correta Para favorecer aquele Que realmente tem direito Sobre a causa Para ver quem tem o direito Daquilo De rever Aquilo Que é seu Conquistas O poder Que a mente Exerce O que nós Ensinamos Cada um A fazer Qualquer lugar Que deseja Conhecer Fixa A mente Uma fotografia Uma paisagem Do lugar Do onde Tu quer Se transportar Quem estiver Disposto A fazer isso Faça magia Que nós estaremos Acompanhando Vocês Durante o processo Trabalhando Pelo dorso Da sua cabeça O ponto Onde nós Fazemos Uma introspecção E ali Trabalhando As glândulas Que vão criar O canal De comunicação Como uma fibra ótica Que vai sair De um ponto Ao outro E criar A sinergia Comunicação Para poder haver A resolução Do problema Que estamos Ensinando A vocês Usarem A capacidade Que Deus Deu Para você Transformar A tua vida Tu reencarnou Com alguns Propósitos Elevados Ninguém Reencarnou Para errar Ninguém Reencarnou Para sofrer Ninguém Reencarna Para ficar Doente Cada um Que cria As condições Em si Pelas atitudes Que tomam É preciso Ter o conhecimento Do poder Espiritual Que tem Para tu Transformar A tua vida Qualquer Coisa Para os Que creem Mudam A vida Instantaneamente Porque Exige-se Disciplina Concentração Tamanha Que todas As formas Espirituais Ao lado Vão Ver o teu Esforço E vão Te ajudar A resolver Os problemas Que está Afligindo A tua vida Por isso Nós sempre Dizemos Vamos insistir Que todos Os problemas Têm solução O que é Preciso Que quando Vocês Vêm Pedir Alguma Coisa Que não Fiquem Desconcentrados Quando Vai Fazer O seu Trabalho Nós Sempre Estamos Presentes Quando Vocês Vão Fazer A sua Magia Porque O seu Pedido Vai Partir Partir Dali Para Poder Transformar A tua Vida Por isso Que é Preciso O sacrifício E o sacrifício Exige De você A força Íntima A fé Se tu For o primeiro A desacreditar Da sua mente Não abre Uma porta Não abre Um canal Por mais Que os espíritos Queiram Te ajudar Se a tua mente Acha Que o impossível Vai estar Ali Tu não Vai conseguir Mudar Mas quando Você vem Buscar Ajuda Veja O que O teu Coração Pede Não seja Tão Intelectuoso Ao ponto De querer Questionar Todas as Ações Espirituais Que vão Trabalhar As formas Materiais Para Transformar A tua Vida Quando Você quer Curar Alguma Coisa Tu tem Que fixar Aquilo Que está Doente E mentalizá-lo Sadio É o que O Cristo Fazia Se existe Alguma doença Em você Alguma anomalia É possível De ser curado Por efeito Uma transmutação Energética Que o seu corpo É energia Condensada A ciência Já explica Os átomos As células As moléculas São formas Magnéticas Aglutinadas Que se bem Estimuladas Magneticamente Transformam Criam sempre Uma nova Forma Uma nova Energia Qualquer Coisa É possível De se acertar Qualquer Caminho É possível De se abrir Qualquer Pessoa Torna-se Mais maleável No trato Dos problemas Que tem Tu só Não pode Ir Na vibração Negativa Que o outro Lado está Se quer Resolver Problemas De brigas Tu não Pode ir Com seu coração Armado Para brigar Primeiro Trabalha Tua mente Fixa Fixa O pensamento Em quem Tu quer Resolver O relacionamento Harmonizar Sua vibração Vai harmonizar A pessoa Do outro lado Ela vai Começar A lembrar-se De você Se você Começa A moldar O coração Dela E não Mandar Mais vibrações Ruins O que ocorre Muito em Separação De casais Depois viram Brigas Sem fim Por causa De nada Causando Ódios E atrasos Na vida Mande As melhores Vibrações Mande O senso De justiça Para não Usar Da raiva Do ódio A arma Que vai Se conectar Com o lado Ruim Da magia Pois os Espíritos Maus Também Sabem Usar Das mesmas Formas E eles Sabem Como te Deixar Nervoso Irritado Sabem Como fazer Tu perder A cabeça E perder As melhores Chances Da tua Vida Cristo Sempre Foi muito Sábio Ao ensinar Os seres Humanos O poder De transformação Que cada um Tem Pois ele Transformou Água Em vinho E muitos Acham Que tomar Vinho É pecado Muitos Acham Que fazer Certas Coisas É pecado 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 Está na Maldade Em que Cada um Propaga As suas Intenções As suas Vibrações Se tu Vê erro E vê Que as Pessoas Estão Erradas Tu Está Na sua Conjectura Espiritual Conectada Aquela Vibração Ruim Por que O Cristo Transformaria Água Em vinho Sendo 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 ele O Cristo Planetário Sendo ele O Senhor Da Vida Da Bondade Da Justiça Poderia Transformar Água Em água E falar Para aqueles Que o Vinho Iriam Levar Eles A Bebedeira Iriam Levar Eles A Ficar Embriagados E Fazerem Coisas Erradas Mas ele Viu Ali A Necessidades E Viu Que a Maldade Estava No Coração Dos Fariseus Dos Hipócritas Que Sempre Criticaram Tudo E Nunca Souberam Aproveitar O Poder Que Ali Estava Sua Vida Pode Transformar A Água Em Vinho E Muitas Pessoas Acharem Que Você Está Se Transformando Num Vinho Ruim Porque Da Água Virou Vinho Não Do Vinho Virou Água A Transformação Pode Gerar Conflitos No Coração Dos Outros Que Só Criticam Que Só Metem O Paulo Nos Meios De Transformação E O Cristo Assim O Fez Porque Ele Foi Transformar Pães E Peixes Os Pães Para Alimentar Fazer Os Seres Humanos Buscarem A Força Para O Trabalho O Pão Que Sustenta O Corpo Transformar Em Peixes Os Peixes Sempre Foram Os Símbolos Do Cristianismo Pela Perseguição Que Se Existia O Peixe Simbolizava A Espiritualidade Deu Peixe Para Que Aquele Povo Pudesse Se Alimentar Saciar A Fome Da Alma Da Mente Ensinar O Poder De Transformação Em Todos Os Discursos Do Cristo Ele Sempre Ensinou O Poder De Transformação Daqueles Que Querem Se Transformar Ele Sempre Foi Muito Claro Tu Credes Que Eu Posso Lhe Ajudar A Transformar A Tua Vida Então Faça Isso Siga Desta Forma Os Os Seguiam Mudavam Aqueles Que Não Mediam Esforços Para Mudar E Criam Realmente Criam Naquilo Que O Cristo Estava Ensinando Mudaram As Suas Vidas Qualquer Coisa É Possível Se O Cristo Fosse Brigar Com Os Homens Da Justiça Ele Jamais Faria Aparecer As Moedas Na Boca Do Peixe Jamais Faria Isso Ele Poderia Simplesmente Dizer Ou Colocar Os Apóstolos Vão Lá E Briguem Com Eles Porque Eu Sou Cristo Não Vou Pagar Os Impostos Não Vou Pagar As Dívidas Muito Pelo Contrário Dê César O Que É De César E Onde Ele Mandou Novamente Buscar As Moedas Na Boca Do Peixe E O Que É O Peixe A Fé De Transformar A Tua Vida Nós Podemos Te Ajudar Podemos Ajudar Você A Transformar A Água Em Vinho Podemos Ajudar Você Nos Pães E Nos Peixes Podemos Ajudar Você A Se Curar Podemos Ajudar Você Nos Caminhos Da Sua Vida Mas Sem Você Querer De Verdade Nada Acontece Aos Duvidosos O Tempo Responde Aos Que Criticaram Os Antepassados O Tempo Respondeu A Aqueles Que Foram Perseguir Chico Xavier O Tempo Respondeu Aqueles Que Foram Perseguir O Cristo O Tempo Respondeu Deus Bendiga A Todos Aos V googles Aos V Aos V Aos V Aos V Legenda Adriana Zanotto